TVC Empregou, eu já começo trazendo a primeira oportunidade, vendedor, salário R$ 1.550,00, mais, mais, comissão, 6735224319, 6735224319, anotou, chuchu? Muito bem, boa sorte, liga lá, agenda uma entrevista, me mande, entregue o seu currículo lá, boa sorte. Virando a página, farmacêutico, atenção você formado aí, farmacêutico, R$ 4.200,00 é o valor do salário, 67991855418, 67991855418, está aqui o telefone, para que você possa ligar lá, agendar a entrevista, levar o currículo, é claro, e confirmar aí a sua formação. Farmacêutico, R$ 4.200,00 é o valor do salário. Consultor de vendas, é a nossa terceira oportunidade, salário, R$ 1.567,00, mais R$ 156,70,00. Telefone para contato, onde você agenda a entrevista, manda o seu currículo, 67992141194, 992141194, R$ 1.567,00, mais R$ 156,70,00 de quebra de caixa, está certo? Requisitos, ensino médio, boa comunicação, disponibilidade de horário, experiência, será aí um diferencial. Gente, só para a gente fechar aqui o nosso balcão de empregos, uma indústria está com vagas, vagas, 50 vagas para motoristas da categoria E. Atenção, você que é motorista da CNH E, 50 vagas para uma indústria, para trabalhar aqui em Três Lagoas. Os currículos devem ser emitidos para o seguinte telefone, 14 é o DDD, 998675413, 14998675413, motoristas CNH E, 50 vagas. Essa vaga, gente, inclusive, tem a reportagem em nosso portal RCN67. Para você que vai se candidatar, boa sorte!